Já estão abertas as inscrições para a turma do Venda de Software na Prática, dedicado para empresários de TI, líderes da área comercial de empresas de software. Você terá acesso a um programa de acompanhamento sem igual no mercado, composto por um fluxo do processo de vendas e de marketing digital que eu mesmo venho implementando nos meus clientes desde 2013. Toque no link que acompanha aqui esse vídeo e descubra como mudar a vida dos seus funcionários e transformar os negócios dos seus clientes com o software e serviço que você oferece.